A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. A Polícia Rodoviária Federal divulgou na manhã desta terça-feira, 2 de janeiro, o balanço da operação Viagem Segura de Ano Novo realizada de sexta a segunda-feira. Conforme dados divulgados, foram registrados 74 acidentes, 68 feridos e 14 mortes, no total de 3.081 multas, sendo 1.750 por excesso de velocidade. Também foram realizados 1.620 testes de embriaguez, sendo 27 motoristas multados por recusa e 63 multados por dirigir sob influência de álcool.